Deixou diminuir aqui a temperatura. Vamos lá. Está aí a questãozinha de argumento. Está aqui a sequência e no final ele pede o resultado. Você já sabe do formato, né? Todo argumento tem uma cara. É uma sequência de afirmações e no final ele pede o resultado. Qual é o primeiro passo, família? Considerar que tudo é verdadeiro. A gente vai considerar que tudo é verdadeiro. Beleza. Segundo passo. Procurar a proposição simples ou a proposição composta com ele. Geralmente, essa frase está lá no final. Então já está aqui. O dia não está quente e não estou de gravata. A partir dessa frase, dessa proposição, nós vamos encontrar o valor de todas as outras. é o efeito dominó, é o efeito cascada. A partir dessa frase, nós vamos encontrar aí o valor de todas as outras. Vamos lá. A brincadeira começa aqui. No E. Qual é o único caso no E que dá verdadeiro? O que tem que acontecer no E para dar verdade? Tem que ser tudo verdadeiro. Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Tudo vê, dá vê. Então, o dia não está quente é verdadeiro e não estou de gravata também é verdadeiro. A partir dessas frases, nós vamos encontrar as outras. Vamos lá. O dia não está quente é verdadeiro. O dia está quente é falso. Só que agora é o C e somente C. O que tem que acontecer no C e somente C para dar verdade? Aí eu coloquei aí, está aí no seu caderno, valores iguais. Então, no C e somente C só vai dar verdade se os valores forem iguais. Então, vamos ver se você entendeu. Vamos ver se você pegou a manha. Vamos lá. Se a primeira é falsa, para dar verdade no C e somente C, qual é o valor da segunda? Coloca aí para mim no bate-papo. Bizu, método MPP. só vai dar verdadeiro se forem iguais. Mântara MPP. Só vai dar verdadeiro se forem iguais. Então, se a primeira é falsa, para ser igual, qual é o valor da segunda? Pô, Marcão, aí ficou tudo lindo. Agora entendi. Se a primeira é falsa, para ser igual, a segunda tem que ser falsa. Então, não estou de sapato, também é falso. Legal. Agora, vamos lá. Não estou de gravata é verdadeiro. Estou de gravata com certeza é falso. Só que agora é o C então. O que tem que acontecer no C então para dar verdade? Não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Estou de meia é falso. Só que essa frase aparece aqui em cima. Beleza. Só que nessa frase de cima é o ou ou. E aí? Ou ou valores iguais? Não. Ou ou valores diferentes. diferentes. Então, se a segunda é falsa, para ser diferente, a primeira tem que ser verdadeira. Estou de camiseta é verdadeiro. Então, eu vou marcar aqui. Só que agora é o C então. Pô, Marcão, mas dia quente já temos o valor dessa proposição. Pô, dia quente é falso. Está aqui. Dia quente está aqui. O valor é falso. Então, falso com verdadeiro, não sei então vai dar verdadeiro. Está certinho. Por quê? Não apareceu a Vera Fisch, então, bateu. Não gerou nenhuma incoerência ali no argumento. Feito isso, com um argumento ali bonitinho, já com todo mundo valorado, eu já posso encontrar o resultado. Então, vamos lá. Analisando a letra A. Não estou de camiseta. Aí tem que ter calma para não errar. Porque um erro pode ser fatal. Não é isso? Som. Vamos lá. Não estou de camiseta. Vamos lá. Está aqui. Estou de camiseta. Isso é verdadeiro. Não estou de camiseta. É falso. Legal. Vamos lá. Não estou de meia. Estou de meia. É falso. Não estou de meia. É o contrário. Verdadeiro. mais estou de sapato. Estou de sapato. Está aqui. Eu vou vincular aqui. Não estou de sapato. É falso. Estou de sapato. É verdadeiro. Só que no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, se tem um falso, o resultado final é falso. Beleza? Então, a letra A está fora. Vamos lá. Letra B. Não estou de camiseta. Já sabemos que é falso. Mais. O mais é o erro. Estou de sapato. Estou de sapato. É verdadeiro. Estou de meia. Estou de meia. É falso. Aqui. Estou de meia. É falso. Então, a letra B com certeza é falsa. Por quê? No E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Respira e vamos lá. Letra C. Estou de sapato. Estou de sapato. Sabemos que é verdadeiro. Estou de camiseta. Pô, pensa comigo. Estou de camiseta. Está lá em cima. É verdadeiro. mais, o mais é o E. Não estou de meia. Opa, não estou de meia. É verdadeiro. No E, tudo verdadeiro vai dar o quê? Verdadeiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra C de casa. C de C de C de C de